Olá, meus amigos do Signo de Escorpião, tudo bem com vocês? Tomara que sim, sejam muito bem-vindos a este canal, meus charais de signo, eu me chamo Marina e hoje eu tô aqui pra trazer pra você mais uma leitura atemporal, intuitiva, hoje na Cruz Celta Leitura está atrasada, tá gente? Desde já eu peço desculpas, eu tive problemas aqui com equipamento de filmagem Então, tá tudo atrasado, mas a gente vai dar um jeito, tá? Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de Escorpião, essa leitura é pra você Também serve pra você que tá lidando com alguém desse signo, fique à vontade pra inverter os papéis Pois a leitura pode sim estar espelhada Se você quiser fazer uma leitura particular comigo, as informações estarão na descrição desse vídeo Também no primeiro comentário fixado Desde já, te convido a se inscrever nesse canal, peço que você deixe o seu gostei como forma de gratidão Compartilhe pra que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível Gratidão infinita, vamos lá? Com a mensagem, direcionamento para os escorpianos, escorpianas, eu fico ansiosa com essa mensagem Vamos lá? Energia principal Energia principal Energia principal O enforcado É uma situação onde vocês estão aí se sacrificando, né? Onde vocês estão precisando Estar À espera de algo Ou num determinado momento Onde vocês precisam Partir pra não ação, né? Preferem Não que vocês estejam estagnados Mas que vocês estejam observando as coisas, né? Por um ângulo diferente Pra que vocês possam É um momento de análise Pra que vocês possam agir Algumas pessoas estão esperando outros fatores Fatores externos, ambientais, né? Pra tirar vocês aí de uma situação de sacrifício De uma situação de privação A carta do enforcado Ela é bastante temida, assim, né gente? Mas O universo também Coloca você em determinadas situações Pra que você possa se modificar Aqui também mudar seu ponto de vista Muitas pessoas, né? Ao entrar numa situação Diferente do que você imaginava Que você nunca se imaginou Naquela situação Você passa até a pensar diferente, né? Positivamente falando Deixando aí alguns dogmas Deixando alguns paradigmas Pra trás, né? E se modificando Ao enxergar algo de outro ângulo Você consegue aqui Até mesmo quebrar alguns padrões Preconceitos Então É sempre bom olhar o lado positivo, né? Porque depois desse auto-sacrifício Você com certeza volta como uma fênix Volta renovado Renovada Dessa situação Vamos ver aqui qual a influência Por favor Por favor Por favor E namorados Pra alguns sim Pode ser uma questão amorosa, né? Afetiva Mas aqui É... Eu acredito que pra A maioria O universo tá falando assim Olha Você tá numa situação De auto-sacrifício Mas É... Voltando lá atrás Né? Pode ser Que E tenha sido uma questão de escolha Talvez você tenha feito a escolha certa E... É... Decidiu ir pelo caminho Mais difícil Mais complicado, né? Nem sempre Aquela escolha que a gente faz É... É... Rumo ao nosso destino Rumo ao que a gente quer O nosso propósito de vida Ela é mais fácil, né? Aliás Na maioria das vezes É o caminho mais tortuoso Que te leva Pro lugar Onde você deveria estar, né? E pode ser também Que você tenha Tomado a decisão errada, né? Então Tomando a decisão errada Você precisa Arcar Com as consequências Dos seus atos, né? E entender que você Entrou nesse momento De estagnação Nesse momento De sacrifício Porque você mesmo Se colocou nessa situação Então aqui De qualquer modo É uma... É uma... Uma leitura Onde você precisa realmente Se colocar Dependurado Observar De um novo ângulo Como você chegou A essa situação E analisar, né? Se foi um erro Precisa se analisar Para que você Não erre mais, né? Lógico que nós somos Passíveis de erro Qualquer ser humano Mas é bom Fazer essa análise Para que não se repita Principalmente Momentos cruciais Da sua vida, né? E que você mesmo Escorpiano Você se coloque Em situações De conflito Em situações De privação Né? Estando em locais Ou em situações Que você não deveria Dentro de relacionamentos Que você não deveria Né? E outras pessoas Sim fizeram a escolha Certa Só que essa escolha Certa Ela tem um caminho Mais complicado A ser feito Lógico que Para muitas pessoas Pode ser que Seja uma leitura Que também fala Que você fez Uma escolha emocional, né? Dentro Entre a razão E o coração Você acaba escolhendo Pelo coração Outras pessoas Escolheram Pela razão Mas, né? O fato É que Essa situação De estagnação Essa situação De dependurado Mesmo Essa situação De auto-sacrifício É bem claro Aqui que você mesmo Se colocou Vamos ver O que está na consciência Dos escorpianos O mundo Na consciência Vocês sabem Que estão aí Fazendo fechamentos De ciclos Fazendo as transformações Que vocês precisam ter Para renascer Para renovar As suas energias Para partir Para uma nova jornada Então aqui É da consciência De vocês Que esse ciclo Está se fechando Porque Quando eu olho Para o enfocado Para o dependurado Eu sempre penso Não há mal Que dure para sempre Não há situação Alguma De desconforto Situação Alguma De sacrifício Que dure para sempre Ele precisa terminar Né E essa missão Esse auto-sacrifício Que muitos escorpianos Aqui foram Kamikazes Né Fazendo aí Fazendo aí Uma escolha Certa Para finalizar ciclos E iniciar novos ciclos Né E escorpião É fera nisso Né Em se renovar Fechar ciclos Aprender Se transformar Né E transmutar Todo aquele mal Toda aquela estagnação Toda aquela situação Que você se colocou Né O fato É que Sua escolha Tendo Sendo feita Uma escolha Certa ou errada Você vai conseguir Fechar De uma forma Bem sucedida E É muito Bonito Falar que Esse ciclo Que muitos escorpianos Estão aí Né Há muito tempo Muitos estão Há muito tempo Insatisfeitos Há muito tempo Em situações Relacionamentos Trabalho Né Onde vocês Não estão satisfeitos Onde vocês Precisam estar Dentro dessa energia Por algum motivo E Isso tá se encerrando Esse ciclo Tá fechando E Isso é muito bom Vamos lá Que escorpiano Precisa saber Cinco de paus Que é a energia Que vem falar Dos conflitos Podem ser Conflitos internos Né Conflitos Que você Carrega Dentro de si Em relação A sua nova jornada Em relação A tudo Que te levou Sabe aquela pessoa Que fica Remoendo O erro Nossa Eu fiz isso Foi por isso Que eu vim parar Nesse lugar Foi por isso Que eu vim É É por isso Por esses motivos Pelos meus erros Pelos meus erros Que eu tô aqui Sabe Conflito interno Aquela coisa De não se perdoar Né E lógico É Muitos escorpianos Também levados Pelas emoções Levados É É Sem pensar direito Vocês acabam Aqui né É Agindo Mediante Conflito Né Não esperam Muitos não esperaram Ali É A poeira Das suas emoções Baixarem Pra que vocês tomassem A atitude certa No momento certo Né No momento onde há Escolhas importantes A serem feitas Escorpião Agora tá aprendendo A deixar a poeira baixar A observar melhor Antes de agir E aqui Muitos Estão É Remoendo Né Então aqui é necessário Que você se perdoe Porque o que foi feito Foi feito E com certeza Alguma coisa de bom Você tira Dessa jornada Dessa caminhada Aqui Da sua vida Vamos lá O que trouxe Escorpião até aqui Por favor Universo Por favor Dois de ouros É Essa carta né Estando Em um negativo Numa posição negativa Né A posição de passado Ela sempre é negativa Aqui mostra Conflito Né Aqui mostra Que vocês Tendo em busca Uma estabilidade Emocional Ou financeira É Não conseguiram né Lendo essa carta Invertida Que é o inverso Do equilíbrio É um desequilíbrio Nas emoções É um desequilíbrio Nas atitudes Né E talvez aqui Algumas pessoas Pela questão Financeira De vocês estarem De vocês estarem aí Tentando né Construir algo sólido Co-criar algo sólido Talvez Alguém tenha Visto né Uma oportunidade Tenha Se afobado De alguma forma Tenha sentido Aquela ansiedade Tenha agido Né Mediante conflito Sem deixar Que os seus sentimentos Se apaziguassem Ali dentro Então Um desequilíbrio Total Para agir Talvez aqui Também uma questão Financeira E para muitos Uma questão Emocional Né O que O que É forte aqui É que não houve aí Um jogo de cintura Para se tomar Uma situação Né Não Não se achou Um ponto Fixo Né No meio Né Entre a razão E o coração Você não encontrou Aquele caminho Do meio Houve um desequilíbrio Aqui E é o que Trouxe vocês A essa situação Toda Do momento presente Vamos lá Futuro próximo Para o signo Escorpião Por favor Por favor Universo Futuro próximo Valete de Paus Né É uma vida Mais leve É uma maneira De enxergar As coisas De uma maneira Mais clara Mas também Mais dinâmica Né É Não se torturando Tanto Não se cobrando Tanto Para muitos aqui É uma oportunidade Que vai surgir Tá Principalmente Para quem Estava ali Com conflitos Relacionais Ao seu financeiro Uma oportunidade Financeira Uma porta aberta De trabalho Mas aqui Fica bem claro Que vocês Precisam Levar a vida Com mais leveza Não se cobrando Nem sei Nem sei Nem sei por que Apareceu Essa palavra Confuso Deve ser Pela Quantidade De conflitos De conflitos Que tem Aqui nessa mesa Internos E externos Mas eu quis Falar Profundo Gente Tá bom Escorpião Sempre muito Profundo E ali Levando sempre As coisas Muito a sério Né Nos relacionamentos Também Aqui Nos seus empreendimentos Nas suas Comunicações Né Então aqui É uma forma De começar Do zero É uma página Até você Se transformar Num rei Num rei Num rei Ainda tem uma jornada Então a vida Tá te dando Essa oportunidade O universo Tá te dando Essa oportunidade De recomeçar Aqui Do zero Com mais leveza Né Com mais fé Em si mesmo Vamos ver aqui Escorpião Na ação Na atitude Aqui Escorpião Vocês Estão sim Indo pra águas Mais tranquilas Né O tempo Tortuoso Passou O tempo De estagnação O tempo De tristeza O tempo De sacrifício Ele tá indo Embora Né Vocês estão Aí Indo Com a correnteza Mas pra águas Tranquilas Seis de Espadas E aqui Né Trazendo consigo Olha lá A simbologia As espadas São a sabedoria Né Mesmo aquilo Que te conflituou Que foi conflituoso Pra você Mentalmente Você só leva A sabedoria Você só leva O que te acrescenta Na vida Né O que não Acrescenta Você deixa Pra trás O mundo Né Você fecha ciclos Pra ir Pro momento Mais calmo Pra ir Pro momento Mais tranquilo De paz De trégua E com uma nova Mentalidade Né Escorpião Aqui Tira um grande Aprendizado Dessa situação Vamos lá Vamos lá Energias Energias Ambientais Energias Externas Né O ambiente Que escorpião Está inserido Dois de paus Aqui Aqui ainda Continua No seu caminho No seu caminho Na sua jornada Oportunidades Possibilidades Isso é bom Caminhos abertos Portas abertas Pra vocês E aqui A sabedoria Que vocês precisam Para fazer as escolhas Certas Né O dois de paus Ele fala um pouquinho De estagnação Mas aqui Né Você sai Do Da estagnação Total Do de pendurado Né Onde você ali Não encontra Uma saída Onde você realmente Está de pendurado Você agora Dois de paus Você tem Oportunidades A sua volta Né Você tem caminhos Você tem novas escolhas Pra serem feitas E aí Depois que Escorpião Né Vai pra águas Mais tranquilas E começa a refletir Sobre as suas escolhas Passadas Né Você consegue Criar um Um novo caminho Pra sua vida Né Com mais sabedoria Você agora Vai conseguir sim Fazer as escolhas Corretas pra você Né As escolhas Mais importantes Que vão te transformar Decipagem de paus Num rei de paus Numa rainha de paus Né Seguros de si Seguros de quem Vocês são Nos medos Né Nos bloqueios Do signo de escorpião Dois de copas Então aqui Embora escorpião Admita Né Muitas vezes Que É Esse estado Presente É Uma Uma consequência De uma ação Do passado Então ação Reação Lei Do Do retorno Né Então aqui É Caos e efeito Que você fez Né Mas vocês Tem um bloqueio Ainda relacionado A relacionamentos A parcerias Então aqui Tem uma questão De conflito Desconfiança Se a escorpião É muito desconfiado Com as pessoas Né Novas parcerias Né Acordos Pessoas Coisas E situações Que não deram certo Né Na vida de escorpião Pode ser Com uma passividade Excessiva Né Pode ser Escorpião Também é um signo Que se doa Muito Então aqui Tem aqui Um bloqueio Né Se fechando Aí pra novos relacionamentos Se fechando Aí Pra novas parcerias Então vocês Precisam pensar A respeito Disso Porque É O universo Aqui tem pra vocês Caminhos Né E todo mundo É Tem alguém Né Uma parceria Todo mundo tem o direito De ser feliz Com alguém Né Tá a música que fala É impossível Ser feliz Sozinho Há controvérsias Né Há opiniões Aí Mas por mais que a gente Esteja traumatizado Com as questões Que envolvem parcerias Né Afetividade Né Mas aqui Precisa trabalhar Esse bloqueio Né Porque Só assim você vai conseguir Ser feliz Plenamente Né Uma parceria nova Chegando pra você Então Precisa também Aqui se abrir E trabalhar Esses bloqueios Vamos aqui Encerrar a letra de vocês Eu não vou tirar a energia Do Lenormand Mas vamos fechar Essa cruz Opa Aqui Escorpião Sete de ouros Você vai Agora Iniciar Pagem Pagem De paus Né Aqui Novos empreendimentos Onde vocês vão plantar Vocês vão cultivar Uma nova jornada Né A partir de novas escolhas A partir De uma nova mentalidade Tá Então assim Não precisa temer Vocês vão aqui Colher Bons frutos Né Porque Quem colhe Quem planta Né Quem faz um bom plantio Gente Tô me embananando toda Quem faz um bom plantio Obviamente Vai fazer uma boa colheita E é isso que eu tô vendo Pra vocês aqui Mas é uma carta Que também fala de paciência É o momento de você Plantar É o momento de você Ir lá Adubar Ali Né Gente Perdão Fazer É Rever ali Né A sua horta O seu pomar Né Ver o que você plantou Cuidar Adubar Né Colocar a plantinha no sol E assim sucessivamente Pra que Pra você ver Essa colheita Acontecer Futuramente Né Aqui é um novo início Pro signo de escorpião Muito promissor Com uma nova mentalidade E vocês É Vão aqui É Vão tirar de letra Tá Novas oportunidades Vamos ver aqui Lenormand com Santa Sara Kali Gratidão Universo Energias Pra fechar a leitura Do signo de escorpião Por favor Aqui Continua Né A vida Continua sendo desafiadora Né Ainda existem sim Obstáculos Mas Aqui tá falando Que com perseverança Vocês vão conseguir E é isso que eu tô vendo Um caminho de perseverança Mas portas Portas abertas Não Portas escancaradas Pro signo de escorpião Pra um novo Um recomeço aqui Maravilhoso Com a nova mentalidade Aqui vocês vão começar A cocriar Algo que traz segurança Que traz estabilidade Né A sua sensibilidade A sua sensibilidade Uma intuição Uma intuição Que te traz Conflitos Passa a tomar Passa a tomar as melhores Decisões Peço que você Peço que você deixe o seu gostei Pra nos ajudar a crescer Um beijo grande No seu coração E até a próxima leitura Gratidão E até a próxima leitura